Amigos do portal JC 24 horas, nós estamos aqui debaixo, literalmente debaixo da ponte que liga a cidade de Floriano e Barão de Grajaú, uma imagem até bonita né, está ali o rio, você dá para perceber, mas nosso objetivo aqui não é muito bonito não, porque é uma cena que a gente lamenta bastante, todo mundo que passa aqui, inclusive algumas pessoas já vieram prestar uma caridade aqui para o seu Totó, seu Antônio, ele está ali está com o pé machucado, algumas pessoas já vieram aqui dar cuidado, já veio aqui um pessoal cuidar do senhor, já veio seu Totó, olharam aqui o seu pé, fizeram um curativozinho né, o senhor está aqui desde quando? Estou aqui, está com um ano, um ano né, bom e hoje o senhor recebeu a visita do seu filho, como é o nome dele? Eu não sei não, ah bom, ele veio de buscar né, e o senhor não quer ir? Não vou não, foi que houve meu comandante? Por que eu não vou? O senhor acha que é melhor do que estar na casa dele? É? Decidiu que vai ficar na rua? Aqui né? O senhor, ou não arruma o cemitério né? O cemitério é de todos nós, mas enquanto não chega o dia do cemitério, a gente tem que buscar né, aqui está bom para o senhor? O senhor se alimenta, o pessoal está sempre alimentando aqui, trazendo ajuda de outro né? Bom, pois está, pois está, boa sorte para o senhor, meu senhor Bom, o filho do seu Totó, está aqui com a gente né, vamos começar a coisa aqui a partir de agora Pô, meu amigo, o senhor andou quantos quilômetros até chegar em Floriano? Andei 1.300 quilômetros, eu me desloquei da cidade de Breu Branco, no estado do Pará Eu vim aqui, você está vendo a situação do meu pai aí, eu vim para prestar o socorro para ele, ele não está se cedendo Então, eu não vou forçar, porque ele ainda é uma pessoa de estágio psicológico que está normal Então, jamais eu vou forçar isso dele Então, eu sinto muito por isso, por ele não ir comigo Se pudesse levar ele, eu levava, mas como ele não vai querer ir, eu não vou poder fazer nada Então, ele vai ficar aí, vai ficar o disco dele Se ele precisar de mim, ele pode entrar em contato com você, pode mandar me avisar Eu tanto mando dinheiro para ele ir de ônibus, que nem eu venho buscar pessoalmente Ele está bom para mim Agora, eu fico sentido de ele não querer ir comigo Eu vou com a corda cortando o meu coração por dentro, mas infelizmente não conquistei ele Quem sabe você, no decorrer dos tempos aí, não consegue conquistar ele para ele ir nessa viagem comigo Me diga uma coisa, há quanto tempo o senhor estava sem contato com ele? Ele vai fazer dois anos, que eu não tinha contato com ele, porque eu estive no Ceará, em Itauá Que nós somos todo mundo de Itauá, ele é exclusivo, ele é de Itauá Nós estivemos em Itauá há dois anos atrás Ele esteve lá, eu fiz um convite para ele ir comigo Ele disse que não queria, que no dia que ele quisesse ir, ele sabia do caminho E aí ele iria Aí eu aguardei por esse momento, ele nunca chegou lá Então, por isso eu vim aqui, para me ver Aí foi descoberto que ele estava aqui, passou um rapaz aqui e filmou ele aqui E aí, através dos meus irmãos que moram lá, mandaram foto dele para mim E aí eu vim aqui, para ver se eu conseguia levar ele Não estou conseguindo, ele nunca morou junto comigo Dentro de quando ele se largou mais a família Que é a família que eu falei, minha mãe e meus outros irmãos Então, ele está aqui, debaixo dessa ponte aqui Que liga Barão de Grajaú e Floriano E aí eu vim fazer a minha tentativa, não estou conseguindo Eu peço a Deus que abençoe ele, que ele vai ficando por aqui E vou ficar ao dispor dele Qualquer momento que ele se decidir, é só me avisar que eu estou ao dispor Bom, é lamentável a situação que ele está Mas lamentável ainda o senhor tentar levar para casa E para completar, ele não aceitar, né? O senhor quer oferecer todo conforto para ele O que aqui não oferece E essa negativa dele é muito... Ele não está se cedendo Então, eu não vou poder fazer nada Porque eu não vou pegar ele à força e amarrar Porque, apesar de tudo, ele é meu pai Eu devo isso para ele, que ele me botou no mundo Então, jamais eu vou pegar o meu pai à força E amarrar Ou então, chamar uma força especial para adorar para ele Eu não vou fazer isso Porque só se ele estivesse ruim do juiz Mas ele não está Então, eu peço que Deus proteja ele Que ele possa se ceder e amolecer o seu coração E eu vou estar ao dispor dele O senhor disse que ele era o cara muito trabalhador Pô, não, senhor Total Você me identifica, sabendo se eu sei se o senhor é um acnéome O senhor fala, depois o senhor me identifica Para saber se eu sei se o senhor é um acnéome Sim O senhor quer conversar comigo? Depois, outro dia, o senhor quiser Não, eu vou ficar ali visitando aqui Eu vou estar sempre vindo, viu? Eu vou estar sempre vindo aqui O senhor pode ter certeza, tá bom? Uma hora a gente vai conversar bem na calma, tá bom? Então, como você está dizendo aqui Ele era muito trabalhador, o senhor falou, né? Esse homem aí, ele foi um gigante Durante a mocidade dele Nós morávamos no Ceará Fomos embora pro Maranhão Ele trabalhava de roça Junto com a gente Conseguiu criar os filhos Depois que nós já estava quase tudo criado Ele se largou mais a minha mãe E aí, como ele se largou mais a minha mãe E aí, ele foi um homem trecheiro, garimpeiro Então, quando ele veio se dar conta Ele já estava com essa ferida no pé Nessa situação aí E aí, agora a gente está querendo ajudar E não está conseguindo a colaboração dele Aqui então Deixa eu só tentar Seu Tató, já vou indo, certo? Tá Deixa eu pegar aí na mão do senhor aí Que é assim que se despede Um homem se despede do outro, né? Até mais meu amigo Tá Felicidade, passe bem Ah, para o homem é que Você não está sem força na mão Não, você está muito Não, você está muito Até fora Se você não está doente Está com quatro anos Dez anos de trabalho Gente, olha só a perda de mão Desça a perda de novo aí, seu Tató Desculpa Desculpa Você está sem força na mão Vamos me arrastar Seu Tató, está bom seu Tató Olha, agora escute Seu filho está indo embora Certo? Tá Eu vou pegar o telefone dele Eu vou anotar para mim E vou estar sempre vindo aqui É Se um dia O senhor mudar de ideia E quiser ir para perto dele O senhor me avisa Tá Tá bom, meu chefe Tá Felicidade para o senhor Estava dando uma pitadazinha aí, era? Era Esse bicho farmá Maconha? É Eita, meu chefe É mesmo, meu chefe O senhor sabe que ela acelera, né? É o caminho da É assim, velho É assim que aconteceu Até cabo de 31 já aconteceu na reclamação É 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 під É Aqui É É Bom A entrevista Até que terminou meio descontraído, né? Mas O tema não é nada bom não Qual era呢 A gente Às vezes A gente até faz prejulgamento O senhor nessa situação, aí diz, não tem família filho cruel, filho abandonou, mas está aí vocês estão vendo aqui ao vivo no Jato Cê 24 horas, e olha com detalhe eu não sei quanto eu tenho até esse vídeo mas antes de fazer esse ao vivo nós estávamos conversando conversamos bastante na hora de sair o filho pediu a benção, ele abençoou ficou uma conversa muito demorada eu tentei os argumentos de convencimento, mas não consegui realmente muito irredutivo eu confesso que há muito tempo eu não vi o senhor tão carente e tão cheio de mágoa, é essa a palavra e o pior é que a gente não vê a origem dessa mágoa, o filho veio de longe, mais de mil quilômetros para levar ele para casa e não conseguiu então está aí pessoal, vamos finalizar por aqui é uma cena realmente muito lamentável você ainda tem mais alguma coisa para sentar mesmo? não, obrigado, valeu aí pela entrevista e você viu aí o meu esforço e eu quero que todo mundo que assistir essa reportagem me entenda do meu lado eu estou fazendo o que me cabe a fazer e não estou conseguindo a conquista então eu peço a Deus que, peço a Deus nem só por mim como por ele também porque a situação dele não é fácil e aí, valeu aí eu agradeço a todo mundo aí ok, então vamos encerrar aqui que eu não sei mais dele senhor Toto até lá meu chefe que cidade? tá ah, vamos sair eu ah, se o senhor faz isso de novo acho bom senhor, olha traveu mais um pé, senhor não, cara tinha uns oito ou dez para nós se contornar para nós se dar respeito para consertar o que vai ter pronto não basta dar dois olha quando eu mandar o senhor fazer uma coisa os outros veem se aqui está certo ou está errado o senhor não é bom o cara é bom o cara gostando é bom o cara eles encontram os aqui já vem aplicar eu sei isso eu sei se o senhor acertar quando eu mandar o senhor fazer uma coisa os outros veem se está certo ou está errado pronto eu quero isso no mundo meu sentimento casado não deixa isso eu vou morder tudo gostava então gostava porque só vem quem tem a fraca mas o senhor não trata da equipe o senhor não gosta não o senhor é muito boa eu estou gostando do senhor tanto que eu venho aqui mais vezes maravilha eu gostei foi do aperto de mão viu portão já avimaria imagine se tivesse viva estou vendo dá para notar encerra aqui a matéria é vamos encerrar aqui portal jc 24 horas com você e